A CIDADE NO BRASIL 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 A direção do episódio piloto coube a Len Wiseman da franquia Anjos da Noite e a produção de James Wan, diretor e produtor que assinou franquias de terror de sucesso como Jogos Mortais, Invocação do Mal, A Freira Olha, uma das maiores qualidades da série é apostar nos efeitos especiais práticos aqueles que são realizados ali no próprio sec sem a ajuda depois da pós-produção por exemplo, a criatura não é digital quem encarna o monstro, literalmente nesse caso é o grandalhão Derek Mears ele já teve a honra de se esconder atrás da icônica máscara de rock do papel do Jason Voorhees no remake da Sexta-feira 13 esse último que foi feito isso é um currículo, Maiteka Pira de Ives Nossa senhora mesmo que você não tenha lido nenhum quadrinho do monstro do pântano vale a pena dar uma conferida na série a história é muito bem contada então não tem como se perder na trama ali, de repente, vai até te dar vontade de ler as revistas, quem sabe e quem já conhece o personagem vai se divertir com uma atração que combina ciência com os elementos góticos que fizeram a fama desse universo fascinante e assustador bota susto nisso não vou te dar susto hoje ai, por favor não vou te dar susto hoje 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 não vou te dar susto hoje